Sou, 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 sou Sou divindade da Nigéria, sou rica em felicidade. Sou emoção, sou Santa Bárbara, alegria do povão. Fui à Bahia só pra ver um ritual, levando flores nas mãos para enfeitar o altar. Fui à Bahia só pra ver um ritual, levando flores nas mãos para enfeitar o altar. Fui à Bahia só pra ver um ritual, levando flores nas mãos para enfeitar o altar. Cantando assim, é Santa Bárbara, na lavagem do confim. Não é profana, é uma mistura de loucura e devoção. Pelas graças concedidas, por muitas é pra iluminar essa avenida. Arrepia a bateria, explodir coração, os escravos na avenida vem saudar meu pavilhão. Arrepia a bateria, explodir coração, os escravos na avenida vem saudar meu pavilhão. Arrepia a bateria, explodir coração, os escravos na avenida vem saudar meu pavilhão. Arrepia a bateria, explodir coração, os escravos na avenida vem saudar meu pavilhão. Arrepia a bateria, explodir coração, os escravos na avenida vem saudar meu pavilhão. Essa avenida Arrepia a bateria, explode coração Os escravos da avenida Vem saudar meu pavilhão Arrepia a bateria, explode coração Os escravos da avenida Vem saudar meu pavilhão E azei Fui na Bahia Só pra ver no ritual Levando todas as mãos Para enfeitar o altar Em frente à igreja Perfumar Viajei Fui na Bahia Só pra ver no ritual Levando todas as mãos Para enfeitar o altar Em frente à igreja Perfumar Baiana joga quartinho Amor E vai lavando a escadaria Fazendo a festa Cantando assim É só da barbara Nada fazendo o bom fim A criança esperança Boa manhã Alô Cássia Um grande abraço Segura, segura, segura Sambaí 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 Epa, reza Epaí Sambaí Sambaí Epaí